Eu tenho certeza que você já viu a gente testando e dirigindo de tudo, mas o ônibus elétrico, eu sei que não. Eu sei que você tá curioso pra saber o que a gente vai fazer hoje, e eu também, mas se prepara. Sim, a gente vai falar de ônibus elétrico hoje, além de mostrar as diferenças dele pro convencional e aplicação dele no dia a dia. Afinal, será que dá pra dormir dentro dele? Então bora lá, eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. E não se esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. O mercado de carros elétricos está crescendo muito no Brasil, na verdade veículos elétricos, afinal a gente não pode contar só com carros de passeio. Já temos caminhões elétricos, pequenas vans elétricas e agora um ônibus elétrico. O funcionamento dele é bem parecido com o de carro de passeio, a gente tem o banco de baterias, o motor elétrico e até a tomada pra fazer o carregamento. E no dia a dia vai ser aquele esquema, carrega tudo na tomada, depois roda o dia inteiro e volta lá pra estação pra carregar novamente e voltar a funcionar. O visual dele a gente já conhece muito bem, é bem igual o que a gente já vê na rua em vários outros veículos da Mercedes. Tanto que ele usa como base o O500, que é um veículo de uso urbano. Mas a grande sacada está em ele ser elétrico, nós temos 13,2 metros de comprimento e uma série de assentos lá dentro pra levar muitos passageiros. A posição de dirigir do motorista é basicamente o que a gente já vê em outros veículos, afinal como eu disse um pouco antes, esse ônibus tem como base o O500, que é um veículo urbano. Nós temos um baita de um volante grande, aquele tipo um banheirão pra gente ficar dirigindo assim. E o banco aparentemente é bem confortável pro dia a dia, não tem nada pra apoiar dos lados, mas tem bastante espuma e aí o motorista vai um pouquinho mais confortável aqui dentro. Aqui na frente a gente tem um cluster repleto de informações e claro, a gente tá falando aqui de um protótipo, então a gente pode ter uma evolução em relação ao painel de instrumentos. Mas o que é muito interessante é que em relação ao ônibus convencional, nós temos mais dados, porque são os dados de bateria pra gente saber até onde a gente pode ir com ele. Essa primeira régua de comandos a gente vai falar de ar condicionado e eu não sei se vocês sabem, mas esses mostradores, aqui na verdade todas essas funções são bem parecidas com os de carro de passeio da marca. Um ponto muito interessante tá na régua de baixo de comandos, que é onde a gente abaixa o ônibus, ergue o ônibus e faz todas as movimentações de suspensão. O que é muito importante é que se a gente arranca essa tecla daqui e joga pro outro lado, ela segue com a mesma funcionalidade. E cada tecla dessa tem uma identidade, não é só uma pecinha, uma tecla qualquer. Falando internamente aqui do ônibus, a gente vai passar alguns dados de lotação. São 29 pessoas sentadas e até 57 pessoas em pé. Vocês notaram que não tem barulho, né? Afinal, a gente tá falando de um ônibus elétrico. E a disposição das baterias estão aqui atrás, onde a gente pode levar até duas, ou no teto, onde a gente pode levar até quatro unidades, cada uma pesando 500 quilos. Uma coisa muito legal aqui, quando a gente fala de um ônibus ser silencioso, é porque algumas coisas vão mudar. Por exemplo, o trabalho dos vendedores ambulantes vai ficar um pouco mais tranquilo. Olha a bala, 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 hein? Olá, senhores, alguém queria uma bala? Uma bala? Uma bala? Sem o motor a combustão, também vai ficar um pouquinho mais fácil dormir. Eu quero ver agora se o motorista não ouve o sinal da parada. E aqui dentro do ônibus, aproveitar que o item tá vazio, não está super lotado, dá pra gente ter uma percepção melhor de como é andar em pé nele. Afinal, quem pega transporte público sabe que conseguir um assento é muito difícil. Então aqui a gente tem um bom espaço, aqui, a gente só não pode falar o mesmo tanto, na verdade a mesma quantidade de espaço, aqui no meio, que é onde geralmente vai a catraca. Quem já passou por baixo da catraca? Deixa aí nos comentários. Mas, quando a gente passa aqui, se não houver catraca, vai estar mais apertado. Mas a parte boa é que a gente consegue apoiar a mão aqui, não precisa ficar com o braço sempre erguido. O espaço aqui dentro é bom, tem um 87 de altura, sobra quatro dedos aqui pros joelhos e espaço pra cabeça, então, vixi, sobra bastante. O que é legal aqui no ônibus é que a gente tem uma série de portas USB pra fazer carregamento de celulares. E além disso, nós temos dutos de ar-condicionado em todos os lugares praticamente. E já vou dar uma dica pra você que tá pensando em trocar de carro. Você sabia que existem semi-novos certificados? São semi-novos certificados pela Carve, que dá um ano de garantia pra motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados pra você levar aquele semi-novo pra casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Acesse agora carve.com.br e acesse milhares de ofertas de semi-novos com um ano de garantia. Bom, agora a gente vai dirigir. Não, não pode não? E não deixaram. A gente vai aqui no carona e eu vou contando todas as informações pra vocês. Bora lá. Agora a gente tá aqui dentro do ônibus e dá pra ter uma percepção melhor de como é andar em um ônibus elétrico. Bem diferente da combustão que a gente tá acostumado a rodar aí com o motor a diesel que faz aquele baita barulho. No caso desse ônibus aqui, que é um O500, né? Um ônibus de uso urbano. Ele tem um motor lá atrás. Então quem gosta de andar no fundão do ônibus vai ouvir aquele ruído maior. Nesse caso aqui, a gente não tem o motor a combustão. Nós temos apenas o motor elétrico que faz um pequeno ruído que é só daquela corrente elétrica passando por toda a parte. Mas dá pra perceber que não existe ruído nenhum de movimentação. Por isso que a gente consegue dormir. Por isso que os vendedores ambulantes vão conseguir vender com mais calma, mais graciosidade, né? Então o ônibus anda bem devagar e acaba se tornando mais confortável. Em relação às suspensões, a gente tem a mesma coisa que a gente vê nos ônibus a combustão. Mas no caso aqui, a gente tem a ajuda de não ter aquele ruído ensurdecedor do motor a diesel. E claro, além de ajudar no dia a dia por se tornar mais confortável. Imagina aí você indo ao trabalho, você indo à faculdade ou qualquer coisa que você vá fazer. Você vai sem barulho. Além disso, nós temos algumas informações que são muito importantes pro dia a dia do motorista, no caso. Afinal, ele tem autonomia total de até 250 km. Na verdade, de 250 a 300 km máximos de autonomia pra rodar na cidade. De acordo com a quantidade de baterias que você coloca. Aí fica a critério, obviamente, do comprador. Você coloca as seis baterias ou menos, de acordo com o que bem entender. E pra carregar todo esse banco de baterias, ele leva até três horas pra carregar 100%. Ou seja, em três horas encostado ali na sua garagem, você vai ter mais de 250 ou 300 km de autonomia pra fazer o itinerário novamente. E pra ter o controle, né, pra saber até onde vai chegar, pra não parar no meio da estrada e deixar todos os seus passageiros na mão. O motorista pode confirmar as informações de autonomia e também a carga da bateria via painel de instrumentos. Como vocês podem ver aí na tela, ele consegue perceber a quantidade de bateria que ele tem disponível ainda pra rodar. Quanto de distância ele vai conseguir percorrer sem deixar ninguém na mão. Você deve estar se perguntando qual é a dele no nosso mercado. Na verdade, é mostrar que a tecnologia dos carros elétricos também chegou nos ônibus. E aí você fala, mas Renan, tão pouca autonomia? É o suficiente pro dia a dia. 250 km dá um baita itinerário e muitas voltas pela cidade. Já aproveita aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa o seu like pra motivar a gente a fazer muitos e muitos mais conteúdos como esse. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.